Este decapitado de tamanho anão havia sido em seu tempo de vida um pobre sem ter mão que ajudasse da sua viagem perdida. Viveu no mundo da morte, pois a quem ele tocava, por muito fraco ou forte, a cabeça ele tirava. O anão não tinha maldade, fosse o que fosse fazer, mas era triste a realidade, pois matava sem saber. Amém.